E aí pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo da nossa série de trades, nosso estudo de caso de todos os trades que eu fiz aí no mês passado, o mês de... esqueci, mês de maio, certo? Vamos agora para o sexto trade, um trade na Bitcoin Cash de novo, né? Esse aqui, mais um stop, segundo stop consecutivo que eu tive, um prejuízo de 2% no capital, que foi um stop mais caro porque esse setup, pessoal, estava perfeito, ele estava lindo, ele estava de livro, incrivelmente perfeito, sério, uma coisa que você olha e você fala, não tem como dar errado, aí vai lá o mercado. E toma, certo? Mostrar aqui, né? Teve gente reclamando um pouquinho do zoom, eu não sei se o zoom fica ruim para vocês verem, se estivessem dentro de um comentário aí falando sobre, mas demorou quase dois dias para tomar esse stop aí, né? Teve um prejuizinho aí, prejuízo de quanto? De 118, né? Foi o maior prejuízo, mas como vocês podem ver pelo gerenciamento de risco aqui, né? Foi um prejuízo... Equivalente ao perder o trade da XTZ. Só esse trade da Bitcoin Cash, o primeiro trade, ele pagou mais do que esses dois stops juntos. Então é aí que você vê, né? A relevância, a importância de ter um bom gerenciamento de risco, de ter, de buscar relações assimétricas de risco-retorno, né? Buscar receber, ganhar muito mais do que você perde. Ganhar de balde e perder de colherzinha, tá? Vamos aqui, vamos mostrar agora. O Bitcoin Cash eu tinha pego aqui, né? O primeiro vídeo é esse de OE de Nápoles, e hoje, para variar um pouco, vai ser outro de OE de Nápoles. E é até bom, um de OE de Nápoles topado, porque eu mostrei um monte que deu certo, já já o pessoal acha que é 100% de assertividade, que o negócio não erra, mas muito pelo contrário, ele erra bastante. Inclusive, dá errado até mesmo quando você tem um setup tão lindo e tão perfeito, igual foi o que tivemos aqui. Olhem isso aqui, ó. Tivemos toda essa pernada de baixa, aí quem usa LTB podia até desenhar LTB aqui, né? Que foi rompido e tudo mais. Embora que se você desenhasse aqui, não teria rompido, né? Então aí que entra a subjetividade da LTB que eu não gosto. Porque você poderia só desenhar aqui, teria rompido. Aí tem um outro aqui, ó, que estava indo a longe. Então o problema da LTB é isso aí, você pode desenhar basicamente aonde você quiser, né? Aqui, ó, por exemplo, ó, rompeu essa LTB de 3 toques, foi uma baita de uma boot trap. Enfim, mas teve essa pernada bonita aqui de recuperação, né? Deixa eu tirar o barcola, beleza? Ó, como eu já tinha ganhado nessa pernada aqui, né? Tido um bom lucro. Eu olhei e eu falei, putz, olha que coisa linda. Aquilo que a gente fala do mercado ser fractal, né? No H1 a gente teve um belo Joey de Napoli, que bateu o alvo, deu muito lucro. Agora no 4 horas, olha isso aqui, ó. Que lindo pivô, que beleza. Cara, tô aqui só de olho, principalmente nessa areazinha aqui. Ele pode repicar e fazer uma perna 3 aqui pra cima e eu vou ganhar dinheiro pra caramba. Ó, teve esse primeiro candle aqui, eu já olhei, opa, olha aqui os compradores se apresentando. A gente teve esse Doji aqui já mostrando uma força compradora, pavisso, compradores aqui aparecendo. Tá quase, tá quase, hein? Aí, pum, olha esse belíssimo candle. Aqui a gente tinha um canalzinho, dava pra chamar até uma bandeira de alta, né? Uma bandeira ou uma cunhazinha. Cara, tava uma coisa perfeita isso aqui. Eu acho que foi o setup mais bonito, um dos mais bonitos do mês passado. Eu entrei aqui, entrei no fechamento desse candle mesmo. Porque tava lindíssimo isso aqui, né? Pelo menos isso aqui deve ir pro céu. Então, eu entrei aqui, stop aqui na mínima, um stop de fato um pouquinho longo, né? Mas é só ajustar o risco do capital. Aí a gente coloca aqui o alvo de Fibonacci, igual a gente já tá acostumado, né? Fundo, topo, fundo. Se você não sabe o que é o Joe e de Napoli, assiste aí os primeiros vídeos da série que eu explico lá, tá? Porque senão vai ficar muito cansativo todo vídeo eu explicar a mesma coisa, tá? Então, se você ainda não sabe o que é o Joe e de Napoli, volta lá pros primeiros vídeos e depois vê esse. Quem estiver assistindo aí, já não esquece de deixar aquele like se estiver gostando, que ajuda bastante. Depois deixar um comentário ajuda bastante a gente em questão do algoritmo aí do YouTube. Beleza? Entrei aqui, né? Fechamento desse candle. Aí depois já veio essa correção aqui. Beleza? Mas normal, né? O Joe e de Napoli, o Storm, até diz que a gente pode até tentar entrar aqui em 50%. Aí o nosso risco fica menor, né? O nosso risco de retorno fica bem maior. 2,88 de risco de retorno. Com 3,55 de stop. Mas você tava tranquilo. Enquanto eu não batesse meu stop, isso aqui ainda tava belíssimo. E aí temos mais um candle. Que faz um aramezinho, né? Uma mulher grávida. Legal, pode dar bom. Um outro candle aqui, tranquilo. Aí cai aqui, eu já não gosto. Mas beleza, pode fazer um fundo duplo aqui, né? Um W. Tranquilo ainda. Fez esse candle, legal, né? Bonito, bonito, interessante. Pode dar bom. Ainda tá indo. A gente tem outro pavio. Aí você vê que ela continua assim, o candle menor. Aí aqui já é pertíssimo do stop. E stopou. Stopou. Espera aí. Stopou mesmo? Stopou. Stopou aqui pra um fiapo. Mas, embora eu poderia até pensar disso ser uma trap, um SFP, né? Só ter papado stop. Mas geralmente eu não gosto de reentrar. Eu esperaria que uma resposta. Poderia até fazer um outro Dior de Napoli que eu entraria, né? Mas aí depois, ó. O mercado foi. Foi um belíssimo stop. E aí, qual é a moral desse trade, pessoal? Isso aqui vai acontecer. O trade, trading é realmente engraçado em relação a isso. Porque no trading, é praticamente uma das únicas coisas que pode acontecer de você fazer tudo certo. Esse trade aqui, tecnicamente, estava muito, estava totalmente certo. Belíssimo. Tudo de acordo com um trade de livro que deu errado. O trading é assim. Vai acontecer setups perfeitos e você não tem culpa nenhuma de ter perdido dinheiro. Acontece. E ao mesmo tempo, às vezes pode acontecer de você fazer algumas entradas bagunçadas e que não tem nada a ver com nada e ganhar dinheiro por sorte. Isso também é bem comum, bem usual. O trading é assim, tá? E aí, é o que eu já falei no último vídeo. A gente sempre tem que olhar. Bem, isso aqui foi culpa minha de talvez não ter seguido o sistema, ter feito alguma coisa errada. Ou se isso aqui é um stop normal do sistema. E esse trade aqui é um trade completamente normal. Nenhum sistema vai ter 100% de assertividade. Mesmo quando ele está se mostrando aqui como exemplo de livro, perfeito. Isso vai acontecer. Comprei topo, ó. Comprei o topo do topo aqui. Acontece. Mesmo se eu tivesse comprado mais abaixo, teria estopado de qualquer forma. E foi um stop bom aqui desse fundo. Sei que depois caiu mais, agiu aqui como resistência. Passou vários dias ali andando de lado. Certo, pessoal? Então, é isso. Espero que tenha sido elucidativo. Às vezes, o mercado faz dessa com a gente. Mas, como eu sempre digo, é por isso que é muito importante você buscar relações de risco-retorno assimétricas. Aqui, ó. Por exemplo, eu perdi R$118,00 nesse trade. 0,0023 bitcoins. Agora, se esse trade tivesse dado certo, eu teria ganho o alvo aqui, ó. Vamos dizer que ele batesse o alvo de 1,61, né, que é o tradicional de hoje nada. 2,87 de risco-retorno. Ou seja, 118,2,2 quanto? 2,87. 2,87. Que daria aqui R$338,00. Então, é assim que você alcança uma lucratividade. É assim que os traders profissionais realmente fazem. Não dizendo que eu sou um trader profissional. Embora que já tem bastante tempo aí que eu faço trade constantemente. Mas ainda estou bem longe de alcançar isso. Mas a ideia é sempre essa. Quando perder, perder R$118,00. Quando ganhar, ganhar R$338,00. Igual esse trade aqui do Bitcoin Cash, que ele sozinho pagou, né. E ainda sobra, né. Esses três stops aqui, ó. Esse, 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 dá menos de 227. Esse aqui, 237. Ainda tem 10 de sobra. Então, você vê como é muito importante buscar essa relação de risco-retorno assimétrica. Beleza, pessoal? Então, espero que tenha ajudado vocês. Que tenha sido elucidativo em relação a alguma coisa. Não esqueçam de se inscrever. O grupo do Telegram, na descrição, tá aí na... O grupo do Telegram, o link tá na descrição. Deixa um comentário aí. E é isso, pessoal. Valeu! E é isso, pessoal.